Olha, os Correios abriram as inscrições de seu plano de demissão voluntária anunciado para ajudar a reequilibrar as contas da estatal. Em 2016, os Correios tiveram um prejuízo de quase 2 bilhões de reais e pelo quarto ano consecutivo, fecharam as contas no vermelho. Por isso, a estatal abriu um plano de demissão voluntária para quase 18 mil funcionários e esperem que 8 mil participem. A expectativa é economizar até 1 bilhão de reais por ano. O plano de demissão voluntária tem como meta atingir os funcionários com 55 anos ou mais, aposentados ou com tempo de serviço para requerer a aposentadoria. Esse grupo corresponde a 117 mil e 400 empregados. O prazo para aderir ao programa termina no dia 17 de fevereiro. Flávia Pereira, para o Canção Nova Notícias.